Olá, está no ar mais um Cultura 360 com o melhor da produção audiovisual de professores e alunos de universidades brasileiras. E você, está esperando o que para participar? Manda seu vídeo para a gente. Agora ele pode ter a duração de 3 a 12 minutos. Mais informações e a ficha de inscrição você encontra no nosso site. Anota aí. cemais.com.br barra cultura 360. E já que você está pela internet, deixe o seu curtir em facebook.com barra cultura 360. Na edição de hoje você confere uma entrevista com o compositor Tom Zé, que conversou com a reportagem da TV FUC de São Paulo. E a gente destaca ainda um documentário da Unify sobre a trajetória do artista plástico e publicitário Jack Honk. Mas para abrir o programa de hoje, nós escolhemos um vídeo produzido pelos alunos da Unimep, que conta a história do bairro Carioba, em Piracicaba. Nós viemos em 37 para cá, julho de 37. E que nem eu era o mais novo deles, né? Eu era criança ainda quando eu vinha, não trabalhava. Mas depois, foi fazendo os rodízios, eu entrei para trabalhar também. E entrei para trabalhar em 52, foi. Eu entrei como auxiliar de discipuladeira, né? E... Minha discipula no IPAR. Depois, já fui transferido por uma outra sessão. Eu achava que dava para mim estudar. Entrei no colégio Dom Pedro II, em Americana. Lá, eu fiz o estudo para contador, né? Mas, quando chegou, só dava uns dois anos, eu precisei parar. Naquela época, eu já estava transferido para o escritório de Carioca. Então, eu continuei lá. Depois, voltei de novo a frequentar o colégio e acabei pegando o diploma de contador, né? E fiquei na Carioba até 76, aí. Eu joguei no Carioba, né? Que tinha vários times aqui, começava de infantil e até o amador que disputava naquelas épocas, né? E eu joguei futebol também no Carioba. Cheguei a jogar no infantil, juvenil. Eu jogava mais no segundão, né? No segundo empurrado. E algumas partidas no time titular. Porque o Carioba tinha um time muito bom, né? E aí, eu fui diretor do Carioba. Cheguei até o último. Um dos últimos presidentes do Carioba fui eu também. No Piracicaba, aconteceu uma hora que eu vi umas duas ou três, mas a mais mesmo de coisa, na década de 70 foi. Ela encheu tudo o salão da fiação, fiação de lã, a selagem chegou a pegar um pouco da parte e aquilo lá abandou um pouco a estrutura da firma ali, porque na parte de dinheiro, né? Sofreram um prejuízo tremendo, né? E daí precisaram entrar com os recursos, né? Para o operário poder receber. E aí eles alegaram que não precisavam fechar a fábrica, que não tinham condições de pagar. Daí ela foi caindo, né? Até foi dispensando os operários, tudo, fazendo acordos. É, o fim da Carioba foi isso aí. Eles... Eles alegaram essas greves aí, mas eles já estavam meio fracassando, porque o maquinário deles era bem antigo, né? Eles não foram quase renovando os estoques do maquinário e tudo, e já não dava para competir com as outras, né? E foi, não, acabando, acabando, acabando. O povão foi mudando devagar, fazendo suas casas lá na Cariobinha, no bairro, né? Estão fazendo as casas, fazendo, fazendo, até que aqui acabou mesmo de uma vez, né? Aí acabou o povo mesmo de tudo, acabou mesmo. A Americana foi crescendo de população, foi crescendo também de fama já, de ser a princesa de Salã, cantar e obidado, então, ele já não se importou tanto com o tecido, né? Ele acertou com o cigarro. A maior parte recebeu. E... E assim a Carioba... Rodou. E aí